Não confia mais muito numa pessoa que tá aí na sua lista do zap O mês tá começando, é dia 2 de outubro e faz diferente dessa vez Tem uma pessoa aí na lista do seu contato E o que mais dói é que não é pessoa desconhecida O que mais dói é que não é pessoa estranha, estrangeira Mas é pessoa que você confia Pessoa que se você pegar agora o celular na sua mão E clicar aqui nesses três pontinhos aqui embaixo Nessa setinha aqui aonde você envia vídeos pras outras pessoas Aonde fica o acesso aos seus contatos Tem uma pessoa aí top 5, escuta isso Ela é top 5 dos seus contatos Tá do número 1 ao número 5 E Deus tá dizendo pra você, para de contar Para de abrir o coração Para de ser ingênua Ao ponto De contar os teus projetos pra ela É uma pessoa que Olha pra você Até sorrir pra você Mas na verdade não tá querendo ver a tua conquista Você já vai seguir o profeta aqui nesse perfil Que todo dia eu vou trazer uma revelação de Deus pro teu coração Eu vou trazer uma palavra profética pra tua alma E o nome do Senhor vai ser glorificado Sabe por quê? Porque o Senhor tá abrindo Expandindo a sua visão agora Tá mostrando pra você Que nem todo mundo que tá ao teu lado Nem todo mundo que tá sorrindo Faz parte do mesmo time Já percebeu que essa pessoa De vez em quando Você manda mensagem pra ela Ela nem responde Só que quando ela precisa Ela vai correndo perguntar alguma coisa Só te procura quando precisa de você Só te procura quando precisa perguntar Ou precisa de um favor A sua alegria tá incomodando ela E a sua tristeza tá A sua tristeza tá Deixando ela feliz Mas Deus tá dizendo que ele vai Tirar do teu caminho agora no mês de outubro Deus vai tirar do teu caminho agora no mês de outubro Tudo que tá te atrapalhando Tudo que tá te prejudicando Tudo que tá fazendo você tropeçar e cair E o Senhor Ele te visitará com mãos fortes E mudará o seu cativeiro E você vai dar testemunho Mas para De confiar em quem não merece a tua atenção Diz o Senhor